A posse do grupo de colaboradores que fazem parte de um novo formato da reitoria da universidade foi realizada nesta manhã na Unisul. Empoçado ontem, o reitor, professor Salésio Herte, determinou a extinção de algumas pró-reitorias e definiu três áreas do escalão que vai dirigir a universidade. Isso é muito positivo porque você resgata uma das coisas fundamentais que as universidades têm como princípio de que você tem que dar muito mais espaço ao ensino, à pesquisa e à extensão. Nós temos que otimizar as estruturas para que essas três funções tenham mais destaque. As funções foram divididas em pró-reitoria de ensino, pesquisa, extensão e inovação sob comando do vice-reitor Mauri Herte. A pró-reitoria da recém-criada área de operações e serviços acadêmicos com o professor Walter Schmitz Neto e a área de desenvolvimento institucional com o professor Luciano Marcelino. Que nós possamos realmente colaborar na viabilização dos recursos humanos, dos recursos tecnológicos e dos recursos financeiros para poder garantir a viabilização da essência, do principal foco desta gestão que serão os ambientes de aprendizagem. Vai ser a gente implementar novas oportunidades para as pessoas que quiserem fazer parte da história da Unisul. Isso inclui novos cursos, novos projetos, novos produtos, novos serviços. Então a sustentabilidade da Unisul precisa disso. Qualidade na implementação e novas oportunidades de geração de recursos e de processos de vínculo das pessoas com a Unisul. O professor Lester Marco Antônio, coordenador do curso de Direito, assumiu a assessoria jurídica da Reitoria. Miriam Maria de Medeiros será secretária-geral dos colegiados e a chefia de gabinete ficará com o professor William Máximo. O diretor da Unisul TV e coordenador do curso de Comunicação, professor Hildo Silva da Silva, também assumiu nova função. Ele fica à frente da assessoria de promoção e inteligência competitiva da Universidade. A intenção é buscar um crescimento, é buscar um aprimoramento das atividades e levar a universidade aonde estão os jovens, que às vezes nem sabem, mas que precisam ter a oportunidade de entrar no banco escolar para fazer crescer a sua vida pessoal e a sua carreira profissional.